Fala pessoal, bem-vindo a mais um Expresso do Vila, muitas novidades do Mundo Crepe, tem que fazer expresso, depois fazer live com a nossa querida Vivo aí, eu vou estar colaborando com a internet de novo, aí como vai voltar só mais tarde pessoal, resolvi fazer agora, né, para poder todo mundo ficar atualizado aí. Quem é novo, se inscreva, se inscreva, é importante tocar no sininho, ativar todas as notificações, deixando o like aí, tá bom? Quem quiser me seguir nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo do YouTube. Bom pessoal, primeiro vendo o que aconteceu aqui nos últimos sete dias no mundo cripto, depende obviamente da que gente você pega, mas ainda assim o Bitcoin está crescendo 1.5%, o Ether caindo 4%, Solana crescendo 7%, mas em termos gerais as coisas estão meio estáveis, quando você analisa de forma semanal, o ideal é que continue assim, pelo menos mais umas duas, três semanas, acho sinceramente que não vai continuar, a gente vai continuar tendo uma pequena escaladinha, mas seria o ideal para dar mais tempo aí das altcoins poderem pampar de forma mais constante, né, e enfim, porque o psicológico das pessoas, né, é melhor que pampar, sei lá, 10% vários dias do que num pampar e não vir numa pancada 100%, mas é o que geralmente acontece, né, mas tudo bem. Claro, quem analisa no diário deve estar muito preocupado, né, porque deve estar achando que a gente está num dump, olha pessoal esse dump, olha, a parábola do dump, né, mas isso faz parte, né, vou até falar um pouquinho mais para frente aí, sobretudo falando coisas óbvias, desculpa aí quem já é meu seguidor há muito tempo, né, mas às vezes é bom acalmar aí quem não entende nada de cripto e está achando que é um momento ruim, né, que as pessoas adoram fazer o inverso, adoram comprar na alta e vender na baixa, né, então a pessoa está vendendo agora, aí quando tiver a nova alta e raia, que é no caso do Ether, né, aí vai e compra. Se vê o índice de pessimismo e otimismo, né, a gente não tem atualização aí das nove da noite, mas agora ainda super otimista, né, isso é quem está dentro do mundo cripto, tá bom? Dias para o heaven, quando a gente diminui as recompensas dos mineradores pela metade, portanto diminuída a inflação pela metade, faltam 5.180 blocos, parecia que não ia chegar nunca quando a gente começou a contagem com 51 mil blocos, mas está aí, né, quem espera sempre alcança, pessoal, né, essa é a principal questão no mundo cripto, é você ter paciência e você saber sobre o que você fala, né, não simplesmente ser um fanático religioso sem nenhum tipo de argumento que você consiga aprovar de fato com dados, tá bom? Tá chegando, tá chegando, tá chegando, e pessoal, começando então as notícias, bom, o Mr. 100, né, o Sr. 100 aí, continuou comprando ferozmente, comprou mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes mais 600 bitcoins para a conta dele ontem, né? Ninguém sabe de quem é a carteira, eu já falei para vocês, né, eu não acho que não é de nenhum bilionário, eu acho que é de um governo, né, e muito possivelmente o governo até da Coreia do Sul. Tem gente que acha que pode ser governo do Oriente Médio, pode ser, né, a gente viu o Emir do Qatar aí indo para El Salvador, né, certamente não foi para ver as belas praias de El Salvador, que são belas mesmo, né, mas certamente não foi para isso, foi para ver o Sr. Nay Bukele, né, e entender, né, sobre a compra do Bitcoin e tal, certamente, ou ele está comprando ou vai começar a comprar em breve, mas eu acredito que não seja porque tem alguns rastros de compra de exchange coreana, né, e como a exchange coreana tem aquele ágil que a gente sabe, né, é bem grande, então o preço do ativo lá costuma ser maior, eu acredito que seja o próprio governo da Coreia do Sul, mas a gente vai descobrir em breve, né. Falando um pouquinho dos ETFs, então ontem, né, os dados fechados de ontem, a BlackRock liderou com mais de quase 5 mil, né, Bitcoins compraram, isso é NetFlow, né, NetFlow positivo de quase 5 mil, a Fidelity diminuiu bastante, mas a Fidelity tem uns dias assim, né, dá uma pancada e tem um dia que vem bem mais baixo e tal, isso faz parte. A ARK, sim, né, também vem muito baixo, mas é a mesma coisa, né, tem dia que acaba tendo o Settlement bem baixo aqui no NetFlow. O que mais que a gente tem de interessante aqui é a Grayscale, na mesma média, né, de 3.700 Bitcoins vendidos, já perdeu uma fortuna, e como eu tinha falado para vocês, né, por que a Grayscale, né, ela não baixa as taxas, tem essa taxa bizarra de 1,5%, a passo que as outras estão mais baixas, porque tem muito Grayscale Bitcoin lá, que não são de pessoas físicas ou investidores institucionais normais, né, que podem sacar assim de dia para a noite, eles estão em diversos processos de justiça, e desse modo, né, eles têm que cobrar taxa alta mesmo, né, faz um sentido você pensar nisso a curto prazo, né, que isso é uma fortuna, né, dá quase, mais, né, depende do preço do Bitcoin, cerca de 35 milhões de dólares por mês, só de taxa de administração que eles estão ganhando, né, então é uma fortuna. Só que estão perdendo um monte de Bitcoin, porque junto com esses que eles teriam que comprar taxa alta mesmo, né, se eu fosse eles fariam igual, eles estão perdendo o Bitcoin de pessoas normais, né, investidores normais que estão vendo a taxa e estão falando tchau, e vai para outra, que é bem mais baixa, e os novos investidores, óbvio, ninguém vai investir no Grayscale, né, só quem gosta de perder dinheiro, se bem que muita gente nesse mercado gosta de perder dinheiro, né, gosta de vir aqui na alta e não estava aqui no bear market, né, e não estava aqui quando tudo estava lá embaixo, mas normal, isso aí a psicologia do ser humano não muda nunca, né, e por isso que só alguns ganham, e a maioria acaba perdendo. Então aqui, pessoal, o que que eles fizeram para minimizar isso? Só que fizeram muito tarde, vão começar agora, depois de perder quase 240 mil Bitcoins, né, eles vão criar um outro produto que é praticamente um produto espelho, tá, com taxas bem menores, né, Então, esse investidor novo vai poder entrar na Grayscale, no novo Grayscale, que vai competir de igual para igual, né, provavelmente vai ser 0.2 a taxa, algo desse tipo, né, e além disso, quem quiser sair da Grayscale por causa da taxa, pode continuar na mesma empresa, né, então é algo muito mais simples de acontecer, então eles vão continuar cobrando a taxa alta, para quem tem esse igual da Gemini, enfim, outros Bitcoins aí que não tem como a pessoa tirar daqui rápido, né, e só por questões de ordem judicial vai haver a venda, e ao mesmo tempo de investidor normal, eles vão manter, né, então ela é uma decisão acertada, mas meio tarde, né, se a gente ver, ó, o NetFlow, na verdade que está Flow, né, mas é o NetFlow aqui do Bitcoin, né, de Chapspot do Bitcoin, e a gente vê praticamente nenhum dia negativo, né, quase nada, e todos os dias positivos, né, e aqui a gente vê no acumulado, então, passando de 11 bilhões de dólares, e é só o começo, lembrando, menos de 40 dias, a gente teve, desde a aprovação do ETF, 40 dias de trading, né, 40 dias úteis do ETFspot do Bitcoin. Se a gente ver aqui, né, quem holda mais, quem holda menos, a Grayscale, olha como diminuiu, né, no começo a gente estava vendo a Grayscale era um pacotão aqui, uns 70%, agora, né, já já vai ser passado sozinho até pela BlackRock, muito provavelmente hoje, né, talvez, entre hoje e amanhã, já passe a soma, né, entre a BlackRock e a Fidelity, passe o que é o Grayscale holda. Então, cada vez menos relevante, muito bom. Lembrando que a Grayscale, por hora, né, só a pressão de venda, e os outros, em geral, né, o NetFlow sempre positivo de compra. Se vê, em termos de volume negociado, a gente está no meio do mês, aí, esses dados não é nem de hoje, é do dia 13, mas a gente está no meio do mês, e a gente já teve um volume, né, de quase 70 bilhões de dólares negociado no TfSpot do Bitcoin. Então, já passou de longe, né, o que a gente teve em fevereiro. Então, muita gente achou que ia dar uma pancada e depois ia só cair. Está subindo, está nem mantendo. Está subindo porque o pessoal está vendo, né, consegue entender o que isso vai significar para o futuro, né, que essas pequenas nuances de volatilidade que as pessoas que não entendem nada, nada de investimento, eu diria, né, não é um sinal de cripto, falam mal, né. Cara, isso é o ponto positivo. Se não tivesse a volatilidade, não teria altos ganhos, né. Mas, enfim. Mas, como as pessoas estão em muito lucro, né, muito lucro, né, todo mundo que entrou, né, no TfSpot lá, quando estava próximo de 50 mil e tal, o pessoal está muito lucro. Tem gente que está em lucro de 70%, né, dependendo do ponto de entrada. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu, pessoal, né, os democratas, pessoal, né, não gostaram da situação. Gary Gensler e turminha não gostou da situação, o pessoal está em lucro. Né, aí, enfim, eles escreveram uma carta, né, para o Gary Gensler para bloquear qualquer outro Tf de outro token, porque muito provavelmente vai ser aprovado em maio o TfSpot do Ether também, né. Por quê? Porque as pessoas não podem ganhar dinheiro, né. Porque se você ganhar dinheiro, o que aconteceu? Você vai se livrar do dólar. Isso é verdade. Ninguém quer shitcoin, né, ninguém quer fiat, ninguém quer o realzão da massa. A pessoa quer ativos que sejam hard assets, né, que sejam realmente reserva de valor, que você tem alguma transparência, você sabe que você não vai depender de uma Elizabeth Warren, de uma Christine Lagarde ou outros bandidos, que simplesmente apertem um botão, né, imprimam o quanto dinheiro, seja real, seja euro, seja dólar, que queiram, né, a mercê aí da população que vai ser diluída e nem percebe, né, e vai perdendo seu poder de compra. Então, muito bom, né, que eles estejam fazendo, tentando fazer mais uma sacanagem dessa, porque mostra o poder, né, do mundo cripto, né, o tanto que eles estão com medo de perder a mamata, perder as palestras que eles fazem, né, como se eles fossem especialistas. Não entendem nada de economia. É um bando de asno, né, todo mundo, né, Gary Gensler, Elizabeth Warren, Christine Lagarde, Jamie Dimon, né, Jamie W, Jamie Dimon, não entendem nada, né, não entendem nada, não entendem nada. Bill Gates, Bill Gates nunca entendeu nada. A única coisa que ele entendeu na vida foi de roubar a ideia dos outros, né, e tirar a vontade. Isso ele é bom, isso ele fez muito bem durante a vida, mas de investimento ele foi um péssimo investidor, né, muito pelo contrário. Inclusive, tirou, hoje, né, ele, enfim, vendeu as ações da Microsoft, a Microsoft disparou, foi só ele sair da empresa, né, porque realmente ele fala uma asneira atrás da outra, é impressionante, né, e muitos outros, né, como a gente vê. Em compasso, né, aliás, em oposto deles, né, a gente vê outras mentes que, que ainda bem que existem, né, que normalmente são mentes que não seriam ouvidas no passado, né, mas que hoje acabam, acabam mostrando quem é que estava certo, né, a história, ela acaba julgando, né, depois que acontece, mas algumas coisas são muito fáceis de prever, basta você não ter um lado, né, e você analisar de uma maneira um pouco mais distante, que você consegue ver o todo. E era óbvio prever, né, que Naíbe Bukele, pô, o cara vai transformar El Salvador numa Singapura das Américas, né, algo absurdo de se pensar que você teria um país de primeiro mundo na América Latina, né, quem, pô, quando você ia pensar, né, o Brasil da massa, a gente sabe, né, tem muita coisa boa aqui, tá, o primeiro Budo, isso aqui não vai ser nunca, né, pelo menos não nos próximos 200 anos. Ele vai transformar El Salvador, num país de primeiro mundo, com os vizinhos que eles têm, hein, né, então, assim, não é algo simples, né, como a gente possa imaginar que, sei lá, você vai fazer, sei lá, ah, vou fazer um primeiro mundo em Mônaco, tá, mas aí você tá, né, você tem a França e Itália ali pertinho, né, aí é simples fazer, transformar no primeiro mundo, eu quero ver você ter Guatemala, né, você ter Honduras, aí principalmente Honduras, né, como seu vizinho, e transformar o seu país num país de primeiro mundo é o que ele tá fazendo. Que revolução! Quem dera a gente tivesse o Daimee Bukele no Brasil, mas dificilmente teremos, né, que o populismo sempre vence, aí seja de esquerda ou direita, infelizmente. E, bom, pessoal, voltando aqui pro mundo cripto, né, então, é claro que isso aqui é ridículo, né, mas é um sinal positivo, que mostra o quão medo eles estão de perder a mamata, né, que certamente está em viés de acontecer, porque as pessoas estão percebendo, né. Uma outra coisa, né, isso aqui pode ser coincidência, pode ser manipulação, você dê o nome que você quiser, né, mas o fato é que no momento das compras dos ETFs, né, porque assim, não é no momento que você vendeu que você seta a compra, né, normalmente é no dia seguinte, tem um prazo específico até 24 horas e tal, que é como esse, como o momento que a gente tá vivendo agora, né, são momentos de quedas no mercado, coincidente dimensional, quando eles estão comprando os ETFs, né, então, assim, só sendo muito bobinho também pra não entender o que aconteceu, né, o que tá acontecendo e tal. Então, claro, lógico que essa queda pra gente não é nada, pouco importa, né, mas é praticamente zero, é irrelevante, né, mas pra eles é muito importante, né, porque é um spread gigantesco que acaba ganhando, né, de milhões de dólares em cada uma dessas compras. Continuando, pessoal, aqui a gente vê, né, pra quem também é novinho no mundo cripto, né, aqui são as quedas do mundo cripto, né, então cada ponto, deixa eu dar um zoom maior aqui, cada ponto aqui é uma queda e aqui cada ponto é um pump, tá, nos últimos quatro anos aí do mundo cripto. E a gente vê, óbvio, né, que tem muito mais pump do que queda, mas os pumps, em geral, né, eles não são, você não tem um pump, você até tem, vai mesmo, tem uma constância de pumps grandes, de queda tem. É exatamente o que eu mostrei na minha live, há umas três, quatro lives atrás, né, quer dizer, você cresce 10, 11, 15, 20, toma uma pancada de 40, aí cresce mais 30, 20, 10, toma uma pancada de 20 e tal, e no geral, você tá crescendo pra caramba, né, mas se você tem uma visão limitada, você vai ver isso aqui como queda, né, e você não vai ver toda a tendência de alta que a gente tá tendo, né, deixa eu voltar lá, voltar lá, então é isso que, que acaba acontecendo, você tem que estar preparado pra isso, se não tiver, aí é melhor sair no mercado mesmo, né, voltar a perder dinheiro aí no mercado financeiro tradicional, onde você não tem acesso a nenhuma informação, e diversas outras pessoas aí de colarinho branco vão ter informação antes de você, vide, vide Nancy Pelosi, né, a melhor trader do mundo, né, você estudou pra caramba, né, fez um monte de estudo, matemática, gráficos e tal, Nancy Pelosi vai lá, e é melhor que você, com um clique, né, tanto na compra quanto na venda, curiosamente, né, mas é sorte, é sorte, pessoa, sorte e muita competência, muito estudo que ela tem, muitos anos estudando, né, mas vamos lá, aqui a gente vê, um pouquinho dos ciclos, né, então, como as quedas acabam acontecendo, né, aqui, por exemplo, menos 22%, na verdade, aqui também teve, aqui menos 15%, na verdade, foi um pouco mais que isso até, né, mas ela acontece, todo o processo de subida, de Buran, tem que ter, né, não tem como subir para 100% sem liquidar ninguém. Continuando, aqui é o gráfico, stock to flow, né, do Plan B, e como a gente passou, né, que chegou a 73 mil e tal, e essa é a ideia do stock to flow, não é seguir reta, as pessoas acham que é inválido porque não seguiu reto, porque teve um deviation grande aqui, pessoal, é óbvio que vai ter, a questão é essa, né, a questão é você, principalmente ter o começo e o fim, em algum momento ele passar, né, e é isso que está acontecendo. Agora, se ele seguir, exatamente o que aconteceu nos outros, putz, aqui ele mostra um preço de cerca de 600 mil dólares, né, parece algo absurdo a gente falar agora, ah, 600 não vai atingir nunca, 600 mil dólares, isso é impossível e tal, né, até começo do ano que vem, não sei, sinceramente eu não sei, porque no passo que dá com o que está, né, com choque de supply, etc, olha, eu acho que muita coisa pode acontecer ainda, tem coisas que a gente acha absurda, mas assim, como eu lembro, né, que eu falei, no COVID, né, no COVID Day, sobre o Ether que estava 80 dólares em março de 2020, né, que atingiu, sei lá, 2 mil dólares, né, na Burain, no final foi até 4 mil, muita gente falou, não, bom boy, bom boy, você está doido e tal, e na verdade é muito mais que isso, né, então, lógico que a gente foi acompanhando de perto e pouco importa também, né, acho que para a gente que já está posicionado há muito tempo, sobre alt-code pequena e capitalização, já fizemos vários múltiplos, vamos fazer muito mais até aqui, né, o importante é você continuar com o seu plano desde o início, né, e não ser ganancioso aí nos momentos de realizações, tá, bom pessoal, uma outra coisa, eu falei para vocês da True P&L, né, que tinha exposto nela aí e tal, porque é um launchpad, teve bons retornos no ciclo passado, nem que eles poderiam voltar, né, voltaram, não é tão voltando, tá aí o anúncio e tal, então, quem aproveitou, já fez um, teve um belo pumpzinho aí, né, então saiu, sei lá, de, fez um 2x praticamente, 2 centavos, 7 para 5x, 5 centavos agora, e ainda assim, é um market cap ridículo, mas não considera esse market cap, tá, pessoal, eu não tenho certeza se está correto, e, enfim, claro, você pode ir lá perguntar no Telegram deles, mas eu considero o FDB, né, então eu considero o full delude valuation de 1 milhão e meio, ridículo, né, ainda para um launchpad, praticamente zero isso aqui, né, é bizarro de tão baixo, mas que bom, por isso que é oportunidade, então assim, por mais que você tenha, ah, putz, tem launchpad que já deu 30, 40, 50 vezes aí do, do fundo do posto, tem outros que não, né, basta você pesquisar aí que, não só launchpad, mas produtos em geral, né, que dá para você, enfim, ter alguns bons proveitos aí, próximo, se a gente ver aqui, o CryptoDiffer compartilhou, né, as que mais cresceram nos últimos 30 dias, olha a minha lamba aqui, a erosinha, né, algumas a gente sempre fala, é, a ESA não precisa nem falar, a ESA não precisa nem falar, e é óbvio para todo mundo, e tem uma outra também, que eu acabei investindo em pré-venda, que chama-se hoje front, né, mas vai se chamar self-chain, tá, então, embora ela seja líquida já hoje, né, o novo produto teve um round de pré-venda, e nesse novo produto que eu acabei participando, tá, ainda não sei se, se teve o rebrand, acho que ainda não, né, as outras aí tem um pouco de tudo, né, a maioria é a inteligência artificial, e claro, o Mcoin, né, se vê aqui, pessoal, falar um pouquinho da DAP, né, que vai ser, é o novo Launchpad, que vai fazer o IDO deles, né, dentre outros, no Launchpad da DAO Maker, né, é um Launchpad mais focado, né, em quem vai fazer em projetos, né, lançamentos em protocolos de segunda camada, ele é um pouco diferente em algumas questões, né, como eu já falei, eles vão ter IPO também, não só IDO, né, tal qual a Trupenel fez no passado, né, com a Consenso da Dona da MetaMask, e tem outras questões, né, eles utilizam diversas tecnologias Zero Knowledge, eles são feitos, né, dentro da, no topo da ZK-Sync, e uma das questões, né, o quão bizarro é hoje, a gente precisar fazer vários, vários KYC em diferentes exchanges, etc., mandando documento, porque não tem um local central, né, que a pessoa não tenha o poder, a empresa não tenha o poder total, né, de conseguir ver seus dados, mas que seja MPC, tal qual é a partida, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, né, ou seja, é Multiparty Computer, né, você precisa de todas as informações de diferentes computadores para juntar, para ter o match, e que só você teria, com a sua private key, né, de uma forma simples, tal, então é isso, que eles vão acabar utilizando com ZK-PS, tá, bem bacana. Continuando, a partida, né, falei para vocês, quer ter recado, tá aí, né, já confirmou que vai listar em várias exchanges, se eu não me engano, vão ser quatro, de início, né, mas, que bom, né, vamos ver aí, tudo indica aí que será ainda esse mês, né, acredito, se fosse para chutar, aí é chute, tá, não é informação, mas eu acho que o anúncio da listagem vai ser na segunda-feira, acho difícil eles fazerem isso no final de semana. Próximo, Orgidex, bom, a Orgidex é uma das que vem me surpreender, eu falei para vocês, né, que tinha investido na pré-venda e tal, é um vesting absurdamente bom, mas é assim, foi meio que aposta, né, e, e assim, aposta, claro, aumentei mais probabilidades, mas diria que era uns 60%, vai te dar bom, né, agora eu já acho que está bem mais, né, agora eu já acho que uns 80%, também em todas as parcerias, inclusive com a CoinWeb que eles fizeram, né, parceria real, parceria de, né, de, ah, eu compro alguma coisa no Carrefour, minha empresa tem parceria com o Carrefour, não é isso, né, empresa real, tá, parceria real, inclusive com a MintLayer, né, a MintLayer é uma outra bem bacana, que agora eu estou exposto também, eles já estão líquidos no mercado, já falo um pouquinho mais disso, mas também, solução de segunda camada na rede do Bitcoin, que isso vai voltar, quando voltar, isso aqui vai ser, vai ser narrativa principal, aí esquece, pessoal, aí vai, vai pampar tudo que tem a ver com isso, claro, se você tiver nesses ativos que tem melhores fundamentos, né, a tendência, né, a ter um múltiplos maiores e mais constantes, né, então se eu vou ter uma manutenção do preço e tal, é maior, obviamente, né, a MintLayer, né, ela pampou bastante, teve um pullback, eu, assim, para, se eu tivesse, assim, cada um faz o que quiser, né, mas eu esperaria um dumpzinho maior para entrar, ela não é tão pequenininha, assim, para a gente, 139 milhões de market cap, sei lá, abaixo de 40 centavos, eu acho que, que é, que seria o, o ideal aí para, de repente, eu fazer novas entradas nela, então, eu vou ficar esperto seguindo aí, e, próximo, ah, isso aqui é importante, a Meta Run, pessoal, a Meta Run deu um pump grande, aqui deu um 3x, né, isso aqui é errado, né, a mensuração, então aqui deu uns 3x aí do preço que estava, ainda é ridículo de baixo e tal, mas eles fizeram toda uma mudança nos tokens econômicos e fizeram um token swap, tá, por isso que eu queria mostrar para vocês, o que é token swap, pessoal, token swap, é, que eles fizeram aqui, é que, é, eles mudaram uma série de, de questões, pelo que eu entendi, o supply coste no mês, vai ser um para um, tá, então não vai ter problema, mas mudaram o endereço do contrato, então você tem que ir lá fazer o swap, não precisa correr, não tem prazo ainda, mas assim, quanto antes fizer melhor, né, para não ter nenhum tipo de, problema, então se você tem, ou faça, tá bom pessoal, é isso aí pessoal, pessoal, a gente vai ter nosso domingão, tiem, tá, muito provavelmente vai ser 9 da noite, ah, mas, enfim, se, se for algum outro horário, entre 9 ou 10 da noite, mas muito provavelmente vai ser 9 da noite mesmo, eu aviso vocês no X, tá, e no Telegram, então pessoal, deixando o like aí, deixando o like aí, quem puder, tá bom, não precisa compartilhar não, não precisa compartilhar não, tá, deixa informação aí, só para quem realmente interessa, vai atrás e busca, mas, o like é bom aí para o YouTube ver, né, que o pessoal se interessa por conteúdo cripto, tá bom, então é isso aí pessoal, muito obrigado pela presença, até a próxima, tchau, 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 Obrigado.